Não, velho, quando eu, quando eu, não, what the fuck, meu Deus, velho, eu fiz emote, o cara conseguiu errar os dois tiros, parada, e tipo, meu emote é o casual, normal, e ela fica parada, mano, do céu, e eu achava que era ruim, meu Deus, Só mais aqui